Eee, DJ Freitas, tá pesado DJ Freitas, que matinho gostosinho, hein Hoje ela tá de castigo e ficou na mágoa Doida pra sair, só muito tranquilo em casa Doida pra me ver, a safada faz de tudo Se assunto é fuder, ela pula até Coida pra fuder, essa linda pula que é duro Coida pra fuder, essa linda pula que é duro Coida pra fuder, essa linda pula que é duro Coida pra fuder, essa linda pula que é duro DJ Freitas, que matinho gostosinho, hein Hoje ela tá de castigo e ficou na mágoa Doida pra sair, só muito tranquilo em casa Doida pra me ver, a safada faz de tudo Se assunto é fuder, ela pula até Coida pra fuder, essa linda pula que é duro Coida pra fuder, essa linda pula que é duro Coida pra fuder, essa linda pula que é duro Coida pra fuder, essa linda pula que é duro Coida pra fuder, essa linda pula que é duro Coida pra fuder, essa linda pula que é duro Coida pra fuder, essa linda pula que é duro Coida pra fuder, essa linda pula que é duro Coida pra fuder, essa linda pula que é duro Coida pra fuder, essa linda pula que é duro Coida pra fuder, essa linda pula que é duro Coida pra fuder, essa linda pula que é duro Coida pra fuder, essa linda pula que é duro Onde é pra fuder essa vida é pular que é duro Onde é pra fuder essa vida é pular que é duro DJ Freitas, que maquinho gostosinho, hein